Novas regras do Banco Central vão estimular a oferta de crédito no país e podem movimentar até 45 bilhões de reais na economia. Prorrogadas até domingo as inscrições no SISUPEC, que oferece cursos técnicos de graça. E veja também, turistas estrangeiros que vieram para a Copa do Mundo deixaram no Brasil mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir do dia 7 de agosto, quem deixar de assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico fica sujeito a multa de no mínimo 805 reais. Integrantes do Comitê de Combate à Tortura tomam posse em Brasília. Eles vão ajudar no enfrentamento à tortura em delegacias, penitenciárias e hospitais psiquiátricos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir do dia 7 de agosto, quem tem empregado doméstico e não assina a carteira de trabalho pode pagar multa de pelo menos 805 reais. Os empregadores tiveram 120 dias para se adequarem à regra. Já são quase 14 anos de serviços prestados nessa casa em Brasília. Tudo devidamente registrado na carteira de trabalho. Direito que Franciane não abre mão. Tenho minha carteira assinada e recebo minhas férias, tudo direitinho, tenho minha folga. Para a patroa, Geórgia, além dos benefícios para o empregado, assinar a carteira gera segurança também para o empregador. Vale a pena sim, porque é um direito para a gente, é uma garantia para o empregador de que você não vai ter problemas no futuro e que você está cumprindo a lei e está garantindo também para o seu funcionário os direitos dele. No Brasil, segundo dados do IBGE de 2013, menos de 40% dos trabalhadores domésticos têm carteira assinada. Mas uma nova medida deve servir de estímulo para que os patrões sigam o exemplo de Geórgia. A partir do dia 7 de agosto, quem deixar de assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico fica sujeito à multa de, no mínimo, 805 reais. As superintendências do trabalho vão receber as denúncias de irregularidades e notificar o empregador para que ele comprove a situação do funcionário. A multa está prevista numa lei, sancionada em abril deste ano pela presidenta Dilma Rousseff. Em agosto, terminam os 120 dias que os empregadores tiveram para se adaptar. Uma vez detectada a irregularidade, cabe a aplicação de multa. Na verdade, um alto de infração que se converte em uma multa, que vai variar. A previsão legal é que seja de, no mínimo, 805 reais e seis centavos o valor da multa, podendo ser reduzida, no caso do reconhecimento pelo empregador, da situação irregular. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a falta de regulamentação da PEC das Domésticas não impede a aplicação da multa. Ao assinar a carteira de trabalho, o patrão se compromete a cumprir as garantias legais que já estão valendo, como jornada de trabalho de 44 horas semanais, com limite de oito horas por dia, remuneração não inferior a um salário mínimo, pagamento de horas extras, folga remunerada, férias, décimo terceiro salário e recolhimento do INSS. É muito bom a gente trabalhar e ter os direitos da gente. Para ter acesso a todas as informações, basta acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego. Os estrangeiros que vieram para a Copa do Mundo deixaram aqui no Brasil 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central. O valor é cerca de 41% maior do que os gastos dos meses de junho e julho do ano passado. No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a julho, os visitantes deixaram mais de 4 bilhões de dólares aqui no Brasil. E um outro levantamento do Ministério do Turismo revela que durante o Mundial, o país recebeu turistas de 203 nacionalidades e que os visitantes permaneceram em média 13 dias no país. E cerca de 67% dos turistas estrangeiros que vieram para a Copa do Mundo planejaram a viagem pela internet. A rede foi utilizada, por exemplo, para fazer a reserva de meios de hospedagens e também para conseguir informações sobre destinos turísticos. É o que mostra um estudo do Ministério do Turismo. A maior parte dos viajantes que usaram a rede para planejar a viagem tem entre 25 e 31 anos e ensino superior completo. 23 pessoas tomaram posse hoje no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. São 11 integrantes do Poder Executivo Federal e outras 12 pessoas indicadas por organizações da sociedade civil. O grupo foi criado para ajudar a combater a tortura em delegacias, penitenciárias, instituições que cuidam de idosos e hospitais psiquiátricos. O comitê vai ser presidido pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat. Os 23 membros do novo comitê vão ter 90 dias para regulamentar toda a atividade do grupo. Entre elas, indicar 11 peritos que vão visitar presídios e hospitais psiquiátricos, por exemplo, para verificar as condições das pessoas e recomendar medidas para adequação, além de acompanhar a tramitação de denúncias de tortura. Este instrumento que vai permitir as pessoas escolhidas, os 11 peritos, adentrarem em qualquer espaço de privação de liberdade e poder conferir as condições, dar flagrante, contribuir de forma efetiva para que seja eliminada. Nós não queremos apenas combater, nós queremos eliminar a tortura no nosso país. A tortura é como um câncer, ela começa numa célula, mas ela compromete toda a sociedade, ela compromete quem tortura, o sistema que tortura, compromete, obviamente, o torturado, porque afeta talvez a condição mais humana de todos nós, que é sentir dor, e destrói os laços civilizatórios da sociedade. Por isso, para nós, é necessariamente um momento de autoconsciência, combater e eliminar a tortura no nosso país. O comitê instalado nesta sexta-feira aqui no Palácio do Planalto, faz parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado em 2013 pelo Congresso Nacional. De agora em diante, nós vamos ter definitivamente uma política sistemática e racional de prevenção e combate à tortura em lugares de privação de liberdade, porque esse é o foco. Antes da instalação desse comitê, a prevenção e combate à tortura estava dispersa entre muitos órgãos. Agora sim, agora nós temos um órgão articulador de toda a política de prevenção e combate à tortura. Não é mais tortura nunca mais, é tortura nunca, jamais. E a presidenta Dilma Rousseff esteve nesta sexta-feira com dirigentes de 12 clubes de futebol para discutir alterações na lei de responsabilidade fiscal do esporte. Eu acho que a reunião foi muito boa dentro daquele contínuo que começou com a reunião do bom senso, sempre com o objetivo de achar formas de melhorar o futebol brasileiro, reiterando aquela ideia que a lei de responsabilidade fiscal do esporte é o caminho nesse momento para a primeira mudança. Vai se criar uma pequena comissão para ser ágil com o Ministério da Fazenda, a Advocacia Geral da União, Ministério do Esporte e Clube, já para até o final da semana que vem, apresentar algumas modificações em relação à lei de responsabilidade fiscal do esporte. A ideia é que a nova lei seja encaminhada ao Congresso Nacional para ser votada até setembro. Novas regras da ANAC estipulam prazos para pousos e decolagens. As empresas aéreas que desrespeitarem a norma podem perder o direito de uso dos horários. Aeroportos brasileiros que operam no limite da capacidade vão seguir regras mais rígidas para a distribuição dos horários para pousos e decolagens, os chamados slots. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a ideia é permitir o uso mais eficiente da infraestrutura aeroportuária e aumentar a concorrência entre as companhias, resultando em melhores serviços para os passageiros. A resolução da ANAC determina, por exemplo, o cumprimento pelas companhias aéreas de metas de pontualidade e regularidade dos voos. Caso contrário, podem perder a autorização para operar no aeroporto e dar espaço para que outras empresas aéreas passem a atuar no local. O texto considera como pontuais chegadas e partidas, feitas até 30 minutos após o horário previsto. As mudanças já haviam sido adotadas durante a Copa do Mundo em aeroportos localizados na cidade-sede do torneio. Agora, as regras são permanentes, mas não valem automaticamente para todos os aeroportos que operam no limite da infraestrutura. A ANAC vai definir aqueles que vão seguir as normas depois de um estudo de capacidade coordenado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo e pelos operadores dos aeroportos. O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, será o primeiro a incorporar a nova regulamentação de acordo com informações da ANAC. O prazo para que as regras entrem em vigor será anunciado nos próximos meses. 14 milhões de reais vão apoiar a produção de 15 novos filmes brasileiros nas categorias Ficção, Documentário, Animação e Finalização. Os recursos são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. As inscrições para participar do processo estão abertas até o dia 10 de setembro no site do BNDES. Cada produtora pode enviar até três propostas. E atenção, foi prorrogado o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Os estudantes têm agora mais dois dias, ou seja, até o dia 27 de julho, próximo domingo, até as 23 horas e 59 minutos para fazer a inscrição. Até agora, 320 mil candidatos já fizeram inscrição para ter acesso a cursos técnicos de graça, como técnico em segurança do trabalho, logística, enfermagem e informática. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do SISUTEC, e é possível fazer até duas opções de curso. E é possível escolher até duas opções de curso. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2013 e não ter zerado a redação. Nesta segunda edição do SISUTEC, a oferta é de mais de 289 mil vagas, distribuídas em 466 municípios. A relação dos aprovados na primeira chamada deve ser divulgada no dia 29 de julho. O Banco Central mudou regras para estimular a oferta de crédito no país. Com as medidas, os bancos vão ter mais capacidade para oferecer empréstimos. Com as medidas, podem ser liberados as instituições financeiras até 45 bilhões de reais. Os bancos têm liberdade de alocar recursos conforme a demanda. A ideia é aumentar a capacidade de oferecer empréstimos para pessoas e empresas. Com a inflação sob controle, com a redução também da inadimpressa, o governo se sentiu mais confortável para liberar o crédito, que vai ser um instrumento fundamental para o crescimento econômico neste segundo semestre. Os bancos, para fazerem operações de crédito como empréstimos, têm que separar uma parte do capital por causa de possíveis riscos da operação, como o cliente não pagar ou algum problema de mercado. Como funciona hoje, esse recurso só pode ser usado após o empréstimo ser quitado. Com a mudança anunciada pelo Banco Central, o dinheiro vai sendo liberado na medida em que as prestações são pagas, o que permite maior capacidade para os bancos. O Banco Central aumentou o número de instituições financeiras que podem utilizar os recursos dos chamados depósitos compulsórios. Os depósitos compulsórios são recolhimentos obrigatórios que uma parte dos bancos faz ao Banco Central. Uma parcela desse dinheiro fica retida. Com o maior número de instituições financeiras, aumenta a possibilidade da oferta de crédito a empresas e pessoas físicas. Há um espaço para esse crescimento do crédito. E isso automaticamente é um estímulo à economia, porque significa uma ampliação da capacidade de consumo, obviamente, a atividade econômica, ela tende a responder positivamente. Também foi ampliado o limite de operações de crédito para pequenas empresas. Passou de 600 mil para 1 milhão e meio de reais. Mais de 2 mil mulheres de Alagoas, Pernambuco, Ceará e Piauí vão contar até o final do mês de julho com mutirões para colocar a documentação em dia. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a repórter Isabela Zevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você. Boa noite a todos. A ação tem como foco as trabalhadoras rurais. Mas homens e crianças também podem solicitar documentos. Sobre esse assunto eu converso agora com Laila Torres, representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenadora, essa ação está acontecendo no Nordeste apenas ou em outras regiões? Essa ação acontece no país inteiro. Essa semana ela está acontecendo em quatro estados do Nordeste. Alagoas, Ceará, Piauí e Pernambuco. E até o final da semana, também até domingo, acontece no Rio de Janeiro, Mato Grosso e Amazonas. E que tipos de documentos as trabalhadoras rurais podem solicitar? As trabalhadoras rurais podem tirar todos os tipos de documento básico. Carteira de trabalho, certidão de nascimento em alguns mutirões, carteira de identidade, CPF e declaração de aptidão ao Pronaf, que é a DAP, que isso permite com que elas acessem as políticas para agricultura familiar, crédito e possam comercializar seus produtos. Inclusive participar do cadastro único e receber o Bolsa Família? Isso, a ação é integrada ao Plano Brasil Sem Miséria. Elas fazem o cadastro nos mutirões e passam a ter acesso às políticas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. E qual que é a recomendação? É levar pelo menos a certidão de nascimento, se tiver? Qual que é a recomendação para a trabalhadora rural e para as outras pessoas também? Isso, elas devem levar a certidão de nascimento. Caso elas não tenham a certidão de nascimento, elas podem se dirigir aos mutirões, fazer o requerimento. Se não tiver um cartório na hora, a equipe vai anotar essa solicitação e aí ela volta em algum momento para fazer essa certidão. E as fotos para a emissão dos documentos são tiradas nos próprios mutirões. Perfeito. Muito obrigada, coordenadora, pela entrevista. Renata, quem quiser olhar a programação, acessar a programação, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o www.mda.gov.br. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. Boa noite. E o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, reconheceu mais duas áreas como terra remanescente de quilombo. A comunidade do Ramo e Goiabeira, no município de Aquiraz, no Ceará. E as comunidades de Itijuaçu e Adjacências, nas cidades de Sengordo Bonfim, Filadélfia e Antônio Gonçalves, na Bahia. Hoje no Brasil, existem mais de 3 mil comunidades quilombolas. O processo de regularização dessas áreas começa quando a comunidade quilombola solicita ao INCRA a abertura de processo administrativo. De olho na baixa umidade do ar e no período de seca, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade está intensificando as ações preventivas de combate aos incêndios florestais. O repórter João Pedro Neto acompanha um dia de trabalho desses profissionais aqui em Brasília. Nessa época do ano, especialmente até setembro, várias regiões do país sofrem com os incêndios florestais. Foram registrados 25 mil focos de calor, segundo o Ibama, e áreas de vários estados foram declaradas como emergência ambiental. E para combater esse problema, um reforço é importante. Os brigadistas temporários. Os brigadistas são contratados por um período de até seis meses para atuarem na época em que a seca é mais intensa. Uma parte deles trabalha diretamente em pontos considerados críticos, como terras indígenas e assentamentos rurais. Outras brigadas especializadas, como essa daqui, ficam de prontidão para agir em casos de incêndios de grande porte. Já foram contratados mais de 1.100, número que deve chegar a 1.600 até o final do ano. Eles vão atuar em regiões de 17 estados e no Distrito Federal. Os brigadistas recebem treinamento e também atuam de forma preventiva, com ações de educação ambiental, orientação de agricultores e monitoramento de queimadas. Como esse brigadista que já repete o trabalho há quatro anos. É um trabalho que requer muito esforço, a gente cansa muito, mas a gente entra nessa profissão pelo objetivo, pelo objetivo de salvar de fato as nossas florestas, as nossas áreas de preservação ambiental. Com o apoio de imagens de satélite, os brigadistas identificam focos de incêndio e combatem o fogo por terra e ar. Os profissionais atuam ainda em áreas federais e unidades de conservação. A gente tem duas frentes principais. Uma é contratar os brigadistas no local, então nas terras indígenas, nos projetos de assentamento. E a outra são as brigadas especializadas, que elas trabalham dando apoio, dando reforço a essas áreas, às unidades de conservação e também aos estados e aos municípios, caso seja solicitado. Qualquer pessoa pode ser brigadista. Basta ter entre 15 e 55 anos. Para todas as informações, é só acessar o site do IBAMA. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.